Estou trabalhando na obra. Aquele engenheiro é meio mal-morado, mas me dá um bom dinheiro. Isso é muito bom pra você. Tchau. Não, não, não. Espera, Marisa, espera. Não vai, não. Me solta. Você ficou muito bonita. Eu gosto muito de você. Se solta agora. Por acaso, maluca, filho. É, deixa de ser bobo e eu não vou te dar o mesmo que eu posso te dar. Eu quero te pedir alguma coisa. Me solta. O que eu quero consigo, Marisa, então? Porque agora você vai sem mim. Me solta. Me solta, Nicola. Me solta, dispensado. Eu mudo no céu, você é pra polícia. Você abriu minha cabeça. Pior pra você. Se não entende, com palavras, vai ser com pedradas mesmo. Miserável, você vai ser minha, queira ou não.